Olá galera, começando mais um vídeo para o nosso canal, hoje aqui no nosso escritório do dia, mas eu estou no escritório, mas você sabia que eu posso estar no espaço sideral? Ou posso estar numa explosão cósmica? E aí, como que a gente faz isso? Vou mostrar para vocês que tem um programinha bem bacana que você consegue fazer esses tipos de inserções de background, ou é só remover o fundo, e você faz isso de forma prática e rápida, e hoje a gente vai mostrar para vocês aqui no canal. Por falar em canal, já se inscreve aí que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal. Deixa seu comentário aí se você já utiliza essas inteligências artificiais, e bora lá, pau na máquina. Bom galera, a gente está falando desse cara aqui, esse aqui é o PrismLens, esse aqui é o irmão mais novo do PrismLive Studio, que é uma ferramenta de streaming. E a gente utiliza ele, o streaming, o PrismLive, utiliza ele para fazer vários trabalhos, assim como a gente usa o Vmix, assim como a gente usa o OBS, o Prism é mais uma dessas ferramentas. E ele tem esse irmãozinho mais novo dele aí, que acabaram de lançar, para você poder fazer esses tipos de ambientações aí, de background, e não só background, na verdade ele faz muita coisa, e a gente vai mostrar para vocês aqui, tá. Eu estou com a minha câmera imputada nele. O que o PrismLens faz? O Prism, ele recebe o sinal de todas as câmeras que você tem disponível no seu computador, tá. Então se você imputou uma câmera lá, numa plaquinha de captura, ele vai reconhecer, ele vai vir para essa lista aqui, ó. Tá. Aqui, ó, você tem todas as suas câmeras aí, né, virtuais ou não, virtuais ou físicas, tá. Eu, por exemplo, estou utilizando a câmera integrada do meu notebook, agora para fazer esse vídeo com vocês, mas eu posso utilizar a câmera virtual do OBS, a câmera virtual do Vmix, dos externals, né, do Vmix. Você pode utilizar as suas capturas NDI também, você pode, se estiver recebendo alguma coisa via NDI, você consegue conectar aqui, e você também consegue conectar o seu dispositivo, celular, o iPad, alguma coisa que tenha câmera, você consegue via Wi-Fi, estando na mesma rede, você consegue escanear um QR Code e colocar ele também como câmera aqui, na sua produção, tá. Então é uma ferramenta completa, onde você tem vários recursos. recursos. O que a gente dá de dica para você, antes da gente até falar dos recursos, você tem uma máquina específica para fazer isso, tá. Porque você pode fazer isso na mesma máquina que você está transmitindo, pode, mas a máquina precisa ter um processamento bem bacana, bem legal, para poder atender a todos esses recursos, né, para poder suportar todos esses recursos, beleza. Então o que a gente vai fazer aqui, ó. O videozinho é meio ao vivo, tá, gente. A gente vai fazer aqui, as pessoas vão passar ali no fundo, a gente está no background aqui de um evento, estou tomando minha aguinha aqui, e a gente vai conversando aqui, vai ser uma coisa meio que gravado ao vivo, tá. Se o áudio estiver muito alto também aí, em alguns momentos a gente vai ter que regular essas coisas, então a gente vai ver aqui desenrolando, tá. Mas a ideia é mostrar o software para vocês. que software é esse, Márcio? Como que eu baixo esse software? Você vai ir lá no seu, no seu Google, tá, e vai baixar esse cara aqui, ó, o Prism Lens, tá. Ele, por enquanto, ele está disponível para Windows, tá, acima de 10, mas, é, logo em breve ele vai também para, está disponível para Mac, beleza. O Prism Live Studio também, você tem essa possibilidade de baixar para o Windows, tá, esse aqui a gente pode mostrar numa outra oportunidade, mas vamos se ater aqui ao Lens, tá. O que que acontece aqui no Lens? Você vai, você vai clicar lá, você vai no, no site aqui do Prism Live, e vai vir aqui nessa página aqui, vai baixar ele aqui, ele vai baixar, ele é vizinho, não, não demora muito para baixar, e aí, você vai abrir esse programa aqui, tá, você vai instalar ele aqui, ó, deixa eu pegar ele aqui, ó, ó, Prism Lens, tá. Baixou, instalou, ele vai, é, instalar um pacotezinho de recursos que ele tem, que são, é, esses, é, filtros aqui, na verdade, esses background, tá, e algumas ferramentas, tá. É, o que que ele consegue fazer com o fundo, ó, já vou começar aqui mostrando para vocês logo de cara, ó, aqui eu consigo desfocar o meu fundo, ó, tá vendo lá o fundo atrás? Já desfocou. Então, eu posso manter o fundo original, né, mas eu posso dar o destaque para mim, para a pessoa que está falando, tá, você pode ter, você tem uma taxa aí, de 0 a 100, para você fazer o desfoque desse fundo, tá, beleza? É, mas o que que você pode fazer também, ó, você pode remover, simplesmente removir o fundo. Ah, e essa inteligência artificial, ele vai, é, identificar uma pessoa, né, vai identificar um personagem ali dentro do seu vídeo, que nem, ó, vou passar para o lado aqui, ó, ele identificou ali a minha amiga lá, ó, ó, lá, tá vendo a minha amiga? Dá um tchau, amiga. Tá vendo, ó? Isso é uma inteligência artificial. Então, ele vai conseguir fazer esse fundo, né, para que você consiga, é, utilizar ele aí, sem que as coisas atrás de você, é, interfiram aí no, no, no seu trabalho. Posso simplesmente remover, posso colocar um background qualquer, ó, ele já vem aqui com um setup, aqui é um preset de background, tá vendo, ó, posso colocar, é, e aí você tem aqui vários, tá, isso aqui são vídeos, tá, com o movimento, tá vendo, o movimento dos vídeos, ó, mas você também pode pausar esse movimento, ó, tá vendo, fica uma imagem estática, se você vir aqui em desligar movimento, ele não vai ter esse movimento, quer ver, eu vou colocar uma coisa mais animada aqui, ó, esse aqui, por exemplo, ó, a terra está girando, certo? Então, se eu clicar aqui, ele vai parar, e a terra vai ficar estática ali atrás, não vai ter movimento. Posso editar essa imagem, como assim editar? Eu posso, ó, arrastar ela, ó, posso me aproximar da terra, posso ficar bem longe da terra, posso colocar ela um pouquinho mais para o lado, desde que eu dê um zoom, posso colocar ela mais de lado, para o outro, tá, tudo isso ao vivo e a cores, tá, do jeito que vocês estão vendo aí, eu posso girar o movimento dela, ó, põe ela para virar para cima, para baixo, posso inverter ela, a posição dela, tá, vou colocar aqui, tá vendo, eu coloquei ela ao contrário, posso girar aqui, ó, ela vai ficar para cima, ou para baixo, né, ou vai inverter de lado, ó, as laterais, né, pan e tilt, tá, tudo isso eu posso fazer ao vivo e a cores, certo? Ah, eu mexi aqui, não gostei, não ficou legal, vem aqui, dá um reiniciário, ela volta para a posição inicial, tá, legal, quando eu clico aqui em suspender, eu vou desligar a minha câmera virtual, o que que acontece aqui? O Prism Lens, além de fazer tudo isso que a gente está mostrando para você, ele tem três câmeras virtuais, então ele gera três canais para você capturar em outro software, ou capturar via NDI, onde você quiser capturar ele, tá, e essas saídas aqui, ó, cada um, cada canal tem uma configuração, tá, tô mexendo aqui, ó, no Prism Lens 1, vou mexer no 2, ó, vou para o 2, ó, o meu OBS, minha câmera virtual do OBS está aqui, no 3 eu não tenho nada, posso escanear o meu celular aqui, ó, aponto o celular para cá, e vou escanear ele, ele vai conectar aqui, desde que ele esteja na mesma rede, tá, gente, ele tem que estar na mesma rede, e aí você consegue conectar ele com o seu software aqui, beleza? E aí você usa a câmera do celular, ou do tablet, enfim, mas dá para você fazer tudo isso. Essas três câmeras virtuais, elas têm saídas, tá, e essas saídas, elas, você pode configurar, ela, aqui está aí 1920x1080, tá, mas eu posso configurar elas aqui, cada uma de uma resolução diferente, tá, tenho três canais, esses três canais posso configurar de resoluções e qualidades diferentes, tá bom, ó, as qualidades estão padrão, mas eu posso mudar aqui para alta ou máxima, enfim, para, dependendo do tipo de trabalho que você for fazer e do processamento do seu computador, tá, ah, fiz cagada, não gostei do que eu fiz, mesma coisa, reinicie aqui, beleza? Lembrando que, é, esse Prism, você pode configurar uma conta, né, exclusiva para você poder utilizar ele, tá, de forma gratuita, beleza? Ah, outra coisa aqui nas configurações, só para fechar aqui o que eu estava falando, a respeito das configurações de saída aqui, ó, eu tenho aqui, ó, um diretório para eu salvar a minha captura de tela, ou seja, o snapshot, eu posso tirar uma foto, né, do que eu estou fazendo aqui, ó, por exemplo, isso aqui eu posso vir aqui, ó, nesse botãozinho, vou dar uma captura de tela e ela vai para aquela pasta determinada que está aqui nas configurações, tá, aí você escolhe uma pasta para ficar fácil de você achar aí, beleza? Dá para você fazer isso também com o seu, além de tudo isso, ele tira foto do que você está fazendo, beleza? Mas é só isso? Não, não é só isso, tem mais, tá? Aqui, ó, esses são alguns tipos de background, você tem mais alguns aqui, ó, no free, tá, e aqui já são imagens mais estáticas, tá, mas tem bastante imagem legal, ó, você pode fazer isso aqui, ó, certo? Com o fundo que você tem lá, imagens estáticas, você pode utilizar vídeos como esse aqui também, e tem o My, o que que é o My? O My você vai colocar uma foto que você, enfim, você criou uma arte exclusiva que está lá no seu computador, você pode colocar no fundo, vou fazer um aqui, ó, com o churrasco da família Opala e tal, Opala lá no fundo, certo? Então você pode criar uma arte, por exemplo, vai fazer um trabalho, o cliente já tem a arte dele já pronta, você pode vir aqui e baixar a arte, lembrando, ó, é uma inteligência artificial, tá, ele vai identificar, né, todos os tipos de movimentos que tiver lá atrás, ó, tá vendo, ó, identifica, tá, então fica bem atento com o que você vai fazer. Uma dica bem bacana, aproveitando já isso que aconteceu, uma dica bem bacana de você utilizar, é com o Chroma Key, certo? Então se você deixar um fundo verde lá atrás, né, você vai ter um recorte até melhor e vai evitar de interferências lá no fundo, dependendo do que você for fazer, tá? A gente vai fazer uma configuração aqui de Chroma já já, eu vou mostrar pra vocês. Além desses recursos aqui que eu mostrei pra vocês, né, que você pode personalizar do jeito que você quiser o background, você também pode fazer algumas configurações de face no rosto da pessoa, tá? Então você tem aqui, ó, regulagem, ó, você pode afinar, engrossar o rosto da pessoa, ó, nariz, os olhos, tá? Tudo isso aqui você consegue, ó, não sei se vocês conseguem perceber lá, ó, na minha face, ó, tô aumentando e diminuindo, o olho aqui também é a mesma coisa, ó, é bem sutil, mas você consegue, você consegue ver, ó, tá vendo, ó, ó, minhas bochechas aqui, ó, bochechona do Kiko e bochecha mais fininha, tá? Isso aqui você pode ajustar também de acordo com o que você achar legal. Ah, não ficou legal a configuração que eu fiz, não tem problema, tem aqui, ó, o reiniciar, tá? E depois que você configurou tudo, você pode salvar isso também como um preset, tá? Isso aqui você pode mexer na face no rosto. E claro, você liga e desliga isso, tá, ó, aqui tá desligado e aqui tá ligado, ó. Tô mais gordinho aqui, eu tô mais, mais fitness, tá? Então você consegue fazer isso também com a sua, sua virtual, câmera virtual aqui. Vamos lá, seguindo aqui as suas configurações, ó, você pode conectar ele no seu celular, né, com o Connect Prism Live, tá? Você consegue fazer esse tipo de conexão. Pode fazer os ajustes de forma manual aqui também, ó, se você quiser, ó, Aqui eu posso mudar do jeito que eu quiser aqui, ó, e regular da forma que eu achar melhor. Ah, mas não ficou legal, não ficou bacana, não tem problema, volta aqui pro padrão, ó. Aqui já vem pra cá o botão padrão, ó. Apertei no padrão, já veio pro original de novo, beleza? E além disso, eu tenho aqui os filtros, ó, pré-definidos que eu posso colocar, ó, tá vendo? Eu mudei aqui o meu aspecto de imagem, ó, tá vendo? Eu já tenho alguns filtros aqui pré-definidos, que você pode escolher e ver qual melhor se encaixa aí no seu projeto. Nenhum deles, não curtiu nenhum deles? Não tem problema, deixa original, beleza? Agora, só pra gente finalizar o vídeo e mostrar pra vocês a questão do chroma, que dá pra você utilizar também de forma bem bacana, O que que eu fiz aqui, ó, eu peguei um vídeo e já inseri ele aqui no meu OBS, tá? Esse vídeo tá rolando em looping, tá? Ele vai ficar paradinho aqui e eu tenho diferentes fundos aqui. Eu tenho o fundo branco, fundo azul e fundo verde. E nada além da moça aqui fazendo uma demonstração, né, um teste. O que que eu vou fazer? Eu vou ligar a câmera virtual do meu OBS, tá? Liguei a câmera virtual dele, posso minimizar ele, deixar ele quietinho aqui. E aqui no Prism Lens 2, pode ser no 1, pode ser no 3, tanto faz, tá? Ó, você vem aqui, muda aqui e coloca OBS Virtual Cam, tá? Mas eu vou mudar aqui pro Prism Lens 2, que eu já deixei aqui, ó, o vídeo rodando, já deixei o meu OBS Virtual Cam ligado aqui, ó. Tá vendo? O fundo verde, tá? E em determinado momento esse fundo vai ficar branco e vai ficar azul, beleza? O que que eu vou fazer aqui? Vou voltar lá no começo, no meu primeiro opção aqui. Aqui eu tô com o vídeo original e aqui eu vou remover o background, né, o fundo. Ó, removi, já recortei apenas a menina aqui, já não tem mais nada lá atrás. Posso colocar outras coisas? Posso, ó, e tudo isso é da mesma forma que eu falei pra vocês. Você pode vir aqui, ó, regular o desfoque lá atrás, ó, pra ficar uma coisa mais recortada, tá? Se você deixar menos recortado, ele não vai apresentar de forma legal. Você tem que dar um desfoque aqui pra dar um recorte legal. Em detalhe, o verde, deixa eu até mostrar, vou voltar pra minha câmera aqui pra falar pra vocês isso. O verde é o que mais você consegue fazer um recorte bacana, tá? Se você tiver um fundo verde, uma iluminação legal, bem aplicada, você consegue fazer um recorte quase que imperceptível, né, no chroma aqui. Vocês vão perceber aqui que nas outras tonalidades aqui, ó, já não fica tão legal. Deixa eu dar o crédito aqui pra Creator World, né, que fez esse videozinho, a gente baixou da internet. Ó, então tá aqui a menina, certo? Fazendo a explanação. Posso colocar qualquer outro fundo aqui, certo? Ou posso aplicar, né, aqueles fundos animados, ó. Ela pode tá... Ó, tá vendo o azul? O azul, ele cagueta um pouco mais. Então, esses recortezinhos aqui é bom você fazer no verde. Aqui no verde vai ficar bem bacana, tá? Posso mandar ela pra onde eu quiser. E aqui, dependendo do tipo de desfoque que eu dou aqui, você consegue um recorte melhor desse fundo, beleza? Dá pra fazer com vários tipos e modelos aqui, ó, tá? E, assim, é legal que se você tiver o material já do seu cliente pronto, você já pode aplicar com a logomarca, com tudo que tiver, né, o cenário que você vai fazer. Você pode criar um cenário virtual com vídeo mesmo, né, e subir aqui e já deixar salvo aqui pra você poder fazer esse tipo de trabalho, tá? Só pra fechar aqui de fato mesmo, eu tenho dois canais. Eu tenho um canal comigo e tenho um canal com a menina, tá? Vou mudar o fundo aqui, o background da pedida, pra ficar bem diferente aqui. Vou deixar ela aqui, ó, no planeta Terra e eu tô aqui com o churrasco Família Opala aqui no fundo. Bom, vamos fazer o seguinte, agora eu tenho esses dois canais funcionando, o Prismilence 1 e o Prismilence 2, tá? Deixa eu colocar um fundo aqui no Prismilence de novo. Esse aqui, beleza? Aí eu vou minimizar aqui, posso deixar minimizado. Agora vamos lá no Vmix, que foi onde a gente criou toda essa possibilidade de fazer esse vídeo, né, com a questão do nosso amigo lá do Rio de Janeiro, que levantou essa questão de que não tava conseguindo mandar a câmera virtual do OBS direto pro Vmix. O Vmix não está aceitando, né? Mas a gente vai fazer aqui rapidinho, a gente tá com 18 minutinhos aí, vamos tentar fechar com 20. Então, vamos lá no Vmix e vamos adicionar uma câmera, tá? Aí essa câmera vai ser o meu Prismilence 1, tá? E detalhe, tá gente, aqui tem que estar em 30 cravado, tá? 30 P cravado. Não adianta estar em 29, 97 ou 60, que ele não vai reconhecer, tá? No caso do Prismilence 1, tá? Desse canal 1. Por quê? Se a gente for lá no Prismilence, no Lence 1, que é esse aqui, se a gente vir aqui nas configurações da câmera aqui, ó, nas possibilidades da câmera, ele vai mostrar pra gente que a câmera tá em 1280x720, que é essa câmera nativa aqui do meu notebook, ela tá nessa resolução, mas eu posso mudar ela, né, pra resolução mínima aqui, ou intermediária, mas o máximo que ela faz é 1280x720, 30 frames, tá? Só 30 frames. Então, não adianta por 29, 97, não adianta por 60, que não vai dar match, tá? O formato é mjpeg ou yu, y2, tá? Deixa mjpeg, tá? E aqui 30 frames, ok? Lá no vmix, se você for capturar aqui e mudar, por exemplo, pra 60 frames, ó, quando der um ok aqui, ele não vai reconhecer, ele não vai aceitar, tá? Tem que tá em 30, tá? Porque é o máximo que ele vai mandar lá, 30 frames. O vídeo de formato você pode deixar em default, tá? Ele tá lá em mjpeg, mas você pode deixar em default. Mas se você quiser travar em mjpeg, ó, ele não vai deixar. Então, o que você tem que fazer é vir aqui e deixar em default, ok? Beleza, aí se você for lá no vmix, você vai ver que eu já tô aqui, ó, já capturei a minha tela, tá? Tem um delay mínimo aqui de milissegundos, né? É mínimo o delayzinho aqui, mas funciona. Lembrando, a gente tá fazendo tudo na mesma máquina, tá, gente? Não faça isso na mesma máquina. Você faça o processamento de background com o prismilence em outra máquina. E aí você faz uma mandada NDI e nessa mandada NDI você captura na máquina que você vai fazer a transmissão, tá? Ou a gravação. Enfim, beleza? Agora vamos adicionar o segundo input. Tenho dois canais configurados, eu posso configurar até três, certo? Então vamos lá, agora o prismilence 2, o canal do prismilence 2, tá? Configurações, vamos bater as configurações aqui, ó. Ó, 1920x1080, 30 frames. O que a gente faz? Vai lá no prismilence, muda aqui pro prismilence 2, né? Que vai ser a nossa menina aqui no fundo verde, né? Com fundo virtual. E aqui nas configurações de câmera do OBS virtual cam, a gente vai perceber que ele tá fazendo 1920x1080, 30 frames no formato de vídeo NV12, tá? Beleza, o que a gente vai fazer? Vamos lá no vmix, vamos adicionar o prismilence 2, 1920x1080, 30 frames, certo? E aqui se a gente deixar no NV12, eu acho que não vai, quer ver, ó. Já deixar o vídeo já certinho pra não ter problema. Você vai precisar do áudio? Não, então você desliga o áudio, é um processamento a menos, tá? NV12, foi, ele aceitou o NV12, tá aqui, ó. Então agora eu já tenho os dois formatos aqui, os dois inputs. Posso fazer isso uma terceira vez? Posso, porque o nosso prismilence aqui, ele tem mais um canal, ele tem aqui três canais onde você pode fazer mais uma captura, criar mais um projeto, mais um virtual, e aí você consegue capturar esse terceiro projeto aqui também no vmix, tá? Só dar aqui um crédito aqui pra Creator World, né, a gente baixou da internet esse videozinho aqui, esse vídeo tá no YouTube, então a gente baixou pra fazer essa demonstração pra você, tá? Lembrando, a gente tá fazendo com a câmera virtual do OBS, mas o Prism Live, ele vai aceitar qualquer câmera, seja virtual, seja câmera física, tá? Então aí você consegue fazer isso aí direto, né, com uma câmera física direto, já fazer os recortes, a iluminação certinha, pra você poder trabalhar bacana aí os recortes do background que você vai utilizar. Seja ele pré-definido aqui, nas sugestões que o Prism tem, ou seja um que você já tem pronto aí, já com a arte do seu cliente, tudo bonitinho, tá? Beleza? Então é isso aí, galera. Dá pra você utilizar o Prism aí, de diferentes formas. Espero que tenha ficado claro pra vocês aí essa possibilidade. Além de fazer esse link aí da câmera virtual do OBS com o Vmix, que não tava rolando, né? A gente fez os testes aí prévios, partindo de uma demanda que um colega nosso colocou no grupo, e a gente foi pesquisar isso e acabou descobrindo que com o Prism Lens também você consegue fazer essa jogadinha, né, de fazer esse link aí pra funcionar também no Vmix, beleza? Mas é isso, é uma ferramenta completa, dá pra você fazer bastante coisa. Lembrando que você tem que fazer um recorte bem iluminado, bem certinho aqui, é só um preparado que a gente tá fazendo aqui no nosso cenário aqui. Mas espero que tenha ficado claro pra vocês a utilidade desse equipamento, beleza? Desse software, né? Dessa ferramenta legal. Curtiu esse vídeo, já deixa seu joinha aí, se inscreve aí, que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal. Eu vou ficando aqui no nosso escritório do dia, e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu, fui!